Oi, gente, hoje eu vou levar um filho de neném de descortar o meu cabelo. Mas deixem o like e se inscrevam no canal, ok, então bora, se for a vir ali a falar com os meus personagens, a minha irmã está ali, se for a vir alguma música, é porque é os meus pais, a minha irmã está aqui e nós já estamos no carro, eu só quero vir lá no carro, por causa que eu estava no espaço dos vídeos, essas coisas que eu gravo e depois eu tive de estar a eliminar. Porque ela não editou durante uma semana porque tinha escola e estava a ver se está, por causa que ela tinha provas. E depois eu estava a estudar essas coisas, sim, e depois eu ainda estava a estudar essas coisas e não tive tempo de editar e agora eu queria gravar e tive de apagar todos, porque não estavam editados, mas os outros que já estavam já foram, né, já foram para o aqui e pronto, como eu tive de apagar todos, mas depois eu gravo outros vídeos, porque aqueles que também não gostei muito daqueles vídeos, não gostei muito do como eles ficaram, por isso eu apaguei e agora já posso gravar mais para vocês, muitos, 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 porque o tablet, que eu gravo com o tablet, dá até 20 vídeos, 20, e isso posso gravar ainda muito para vocês, tipo, eu gravo o vídeo, este vídeo eu estou a gravar, eu vou editar e depois mando para o YouTube e depois já posso eliminar porque já está no YouTube, né. Né? Hum, hum, com medo, hum, é isso que é que ias fazer? Eu espero um bocadinho, é cinco minutos, é preferível assim, não é? Amor, não é isso? Sai vocês estão todos por este lado? Aham! Fees o casaco ou leva o casaco? Ou retos o casaco? Hum, me dão um cafézinho ao Algerimora? Lã, quando vêm um postchino de nata? Vá agora. E agora vou para o mas. Eleva o casaco! Sai por aqui, aqui por este lado. Marca esta porta. Estás a ver? Mãe, eu levo o casaco. Agora, pai, o casaco não usa o casaco. Mas o teu pai é parado no meio da estrada à espera e precisam o casaco. Quer dizer, isso tia? Não. Olha, portar-se como deve ser. Vá, rápido porque vai vim aqui. Olha a máscara. Ela tem. Toma aqui, segura. É louco. Desculpa. Está do avesso. Está do avesso. Quem é que tirou o casaco assim? Eu. Ela vira sempre. Ela não sabe. 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 Ah! É melhor a pular. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe. É melhor. É melhor eu posso falar com isso. Hahahaha! Minha mãe está ali. Minha mãe está lá. O que é que você está? Estava a ver tanta gente que ia roubar a nada. Com o que nos pode. Quer ir ali ao forno da vila comer um bolinho? Mas o forno da vila já é lá? Não, mas aqui há um forno da vila. Pode ser. Vamos lá, venha lá. Ai, escorra! É o carro do forro! A minha irmã não está filmando, não sei porquê. Porque eu não vou filmar também. Não está lá por cima. O que está a filmar? Filmar. É a mim que está. Aqui temos várias coisas de janelas. A uma vez eu vou tratar assim, cá há pessoas na rua e não querem sair. Ai, que emoção! E não querem sair. Eu nunca fui a este café, nunca fui a este café. Já foste? Primeira vez. Eu nunca fui, é bom. Eu nunca fui. Não, mas eu nunca fui. Borda, bora e fica de olho no bairro. A chave de olho no bairro, bora e no bairro. A chave de olho no bairro, 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 bairro e bairro. Agora, a chave de olho no bairro, bairro, bairro e bairro. Só agora não posso ir lá que eu vou ver dentro do café. E eu vou comer e não me dá jeito de estar a filmar a comer, ok? Porque até aqui eu vou comer... É toda a gente que está a comer. A minha mãe está a comer um... como é que chama? Um bom trabalho! Tchau! É, vai dizer que dá-lhe. . . . . . . . O que é isso? O que é isso? Olha aí Volte aí Eu vou cortar primeiro pessoal Mãe, o mesmo sabor do shampoo mix Ainda por cima eu não gosto desse Nem de gás Portanto eu não gosto de shampoo mix Gosto mais de shampoo mix Gosto mais de shampoo mix A tua máscara? Ah não pode Tá, tá, aonde? Aqui, olha aí Ah Eu acho que não podes fumar lá dentro Claro que não Podem vocês entrarem Ok Onde é que eu ponho a palina? Vais entornar o sumo Então onde é que eu ponho a palina? Vais para ter aquele tablet Onde é que eu ponho a palina? Vais para ir procurar o lixo Tá aqui? Ah não, não Não vai Põe aí em cima Põe aí em cima Põe aí a minha máscara Pintra, pode ir entrar Pintra, pode ir entrar Pintra 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 Mas porquê que... É para procurar a máscara Pintra Pintra Pintra